Pim Pong Me protegem dos inimigos, dos inimigos Na gelada água do circo ático Uma, 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 uma moça vive aqui Gordura, gordura, muita gordura Ela me deixa bem quentinho, bem quentinho Cumba, rei, trum, trum, trum Cumba, rei, trum, trum, trum Ua, 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 moça Na gelada água do circo ático Uma, 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 uma moça vive aqui Amigos, meus amigos, muitos amigos Gostamos de ficar em bandos, 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 bandos Cumba, rei, cum, cum, cum Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever, inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube!